E no setor da educação, com vista à reestruturação do sistema do ensino pré-escolar e consolidação da reforma do primeiro ciclo, Cabo Verde pediu um financiamento para o efeito. Um financiamento que já foi aceito, conforme disse no Parlamento, o ministro da Educação, Amadeu Cruz. Cabo Verde vai receber subvenção para a reforma educativa no valor de 5 milhões de dólares. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação na Casa Parlamentar durante o debate sobre o setor. Estamos cientes da importância dos primeiros anos de aprendizagem e por isso formulamos um pedido de financiamento para realizar a reestruturação do sistema do ensino pré-escolar e para consolidar a reforma curricular do ensino básico no primeiro ciclo numa ótica de reforço da inclusão e da qualidade educativas e tenho o prazer de comunicar que o Secretariado da Parceria Global para a Educação já aprovou a atribuição de uma subvenção a Cabo Verde no montante de 5 milhões de dólares para este efeito. Cito outras reformas em curso no setor da educação e reconhece que ainda há desafios a serem vencidos, como é o caso do pagamento de salários em atraso a dezenas de professores. Permito-me, neste contexto de reformas, o sistema educativo e da administração pública e nesta conjuntura de dificuldades deixar o nosso inconformismo relativamente ao atraso do pagamento a cerca de 70 professores cujos processos de contratação estão em tramitação. E reitero que tudo faremos para que estes processos sejam concluídos com a máxima celeridade possível para podermos regularizar e estabilizar a situação que, em consciência pessoal, muito lamentamos. Segundo Amadio Cruz, a educação constitui uma prioridade nacional e coloca o aluno como foco principal de toda a ação educativa.